É verdade que já faz 15 anos que nós andámos a resgatar a banca. Podemos discutir o bem fundado de termos resgatado ou não, mas a verdade é que fizemos esses resgatos. Pagámos nós todos, pagaram as pessoas que estão ali nas galerias. E agora o que se trata é de resgatar as pessoas. Portanto, podemos, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, podemos dizer eu sou muito coerente, porque era contra naquela altura e sou contra hoje. Só que na altura era a banca e já foi, e agora são as pessoas e o Sr. Deputado diz que não quer. Mas há pior, porque o livro apresentou a maneira de o fazer, que era permitir que os portugueses, que estão mais do 90% na taxa variável, pudessem abrigar-se na taxa fixa. E o Chega absteve-se. Não se está só nas tintas, Sr. Deputado André Ventura, se é de esquerda ou se é de direita, está-se nas tintas para as pessoas, porque as pessoas estão à chuva. O Banco Central Europeu manda chover, mas não sofre todo o europeu da mesma forma. O espanhol, o francês ou o alemão está debaixo de telha e o português que está na taxa variável, mais de 90%, está à chuva. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos diz temos que ser sérios com as pessoas e dizer que os juros vão ficar altos. Pois vão, mas quando os juros estabilizarem altos, os outros tiveram o tempo todo debaixo de telha. E o PS deixou passar a proposta do livro, chumboa depois na especialidade no dia 15 de Fevereiro. No dia 16 de Fevereiro apresentou-me igual, mas ainda não o implementou. E portanto os portugueses tiveram este tempo todo à chuva e quando os juros estabilizaram há uma grande diferença. Os outros estiveram ao seco durante vários meses. Os portugueses estiveram com a água até ao pescoço a sofrer a ver a prestação aumentar todos os meses. E agora o que temos para lhes dizer é demorámos nove meses, um ano, a resgatar-vos. Concluirei com inteligência dizendo só o seguinte. A democracia é uma casa e todos os nossos concidadãos dão uma parte dessa casa. Eu tenho nas galerias hoje os meus conterrâneos da minha aldeia que também fizeram isso. São aqueles a quem eu mais devo. Ai da democracia que não cuida das casas dos seus cidadãos. Porque aí, quando o PS chumba às propostas vindas da esquerda e depois vemos a extrema-direita atingar nela, o que acontece é que a democracia está em risco. E isso é o que está a acontecer e o que estão a deixar que aconteça. Muito obrigada.